Não podemos chamar Jesus de Senhor quando nos recusamos a obedecê-lo. Pessoas rendidas obedecem a Palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido. Agora vocês têm um novo Senhor. Não é mais o Senhor pecado, o Senhor vontade. Você sabe que se rendeu quando depende dEle para resolver as coisas em vez de criar meios próprios. Coisa que nós passamos uma vida inteira criando nossos meios próprios. Já sabemos muito bem que somos livres para escolher a quem nos entregaremos. Mas não somos livres das consequências. Se não nos rendemos a Cristo Jesus, nos rendemos ao caos. Render-se a Cristo não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam a frustração, decepção, autodestruição. Render-se ao Senhor é uma atitude sábia, inteligente. É a atitude mais responsável que você possa tomar na sua vida. É a atitude mais responsável. Render-se ao Senhor é uma atitude mais responsável. Render-se ao Senhor é uma atitude mais responsável. Obrigado.